Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves e o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre Geraldo Silva, também conhecido como Geraldo Trapdantes. Um dos fundadores dessa banda pernambucana impressionante, que é a banda Trapdantes, de grande sucesso. Faleceu neste dia 3 de setembro de 2024, Geraldo da Silva, Geraldo Trapdantes. Ele teve uma parada cardíaca há 3 dias do seu aniversário de 79 anos de idade. Geraldo nasceu em 6 de setembro de 1945, em Iguaraci. Muito cedo começou a tocar bateria e se interessar pela música. Mas ele teve que abandonar os estudos e foi trabalhar para ajudar seus pais na cidade de Vitória da Conquista, como operador de áudio na Rádio Regional de Conquista. Juntamente com amigos, formamos um conjunto denominado Os Imborés. Eu tinha muita vontade de um dia poder formar meu próprio grupo. Fui para São Paulo tentar uma vida melhor com a nossa família. Infelizmente lá perdemos um irmão atropelado na Rádio Auleste daquela cidade. E voltamos todos para Pernambuco, pois Deus tinha algo escolhido para nós. Aqui em Pernambuco trabalhei como caminhoneiro, taxista e na Rede Globo de televisão, como operador de áudio. Mas eu não esquecia o meu sonho de algum dia formar o meu conjunto. Em 10 de setembro de 1970, ajudou a formar o conjunto Os Trepidantes. No começo foi muito difícil, tocando em bailes, nos clubes da cidade de Recife e no interior do estado. Fomos nos destacando e agradando onde o conjunto passava. Muito solicitados e com a agenda lotada, foi quando o produtor Fernando Borges nos convidou para gravarmos um disco, que seria lançado pela gravadora Tapicá. Eu topei a parada e em julho de 1976 foi lançado nosso primeiro disco com o nome de Trapidantes, um compacto duplo com quatro músicas. Com um grande sucesso alcançado, vendendo 80 mil cópias em dois meses, a gravadora os contratou e os levou para gravar nos estúdios Havaí, no Rio de Janeiro. O primeiro disco, Long Play, foram 25 discos lançados no mercado nacional, com mais dois DVDs que foram gravados no Clube Português de Recife. Trapidantes, banda pernambucana formada por sete integrantes, cujo líder é o Vicente Júnior, autor e intérprete da maioria das canções com estilo voltado pelo pop dance rock. Fez parte de geração dos Beatles e chegaram ao estrelato tocando e cantando músicas somente em inglês. Seu mega hit, com certeza, sem dúvida nenhuma, é a música Rememem, do álbum Trapidantes. E o interessante desse disco é que esse disco, as músicas são em inglês, mas tem uma faixa em português e também virou um grande histórico, até hoje uma das mais conhecidas, que é a música Vadiar, que é gravada em português. Se tornou um grande hit, uma música bem dançante, com grande sucesso. Então é uma grande perda para a música, perda do Geraldo Trapidantes, e ele está sendo velado e será sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Grande Recife, que é o mesmo cemitério que foi sepultado o grande rei Ross, Reginaldo Ross, meu amigo Augusto César, entre tantos outros artistas também. Então noticiamos o oferecimento desse querido membro fundador da banda Trapidantes, grande baterista, grande músico, Geraldo Silva, o Geraldo Trapidantes. Há três dias de completar 79 anos de idade. Nossos ossos e pesados dos familiares, amigos e fãs dessa banda, que marca a história da nossa música. Clique no botão Rai Pá para que mais pessoas possam assistir. Partilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de lenagens.